A fila de garotas que o Neymar já ficou não para de crescer, dessa vez quem disse ter ficado com o Ney foi a Andressa Uraque, Andressa até comentou sobre o desempenho do menino o Ney. Será que a Andressa está falando a verdade? Gente, acordei com um tsunami, a imprensa distorceu tudo o que eu falei, em nenhum momento eu falei que o Neymar estava com a Bruna Marquezine, ele estava solteiro na época que eu fiquei com ele, que horror, aí apareciam vários sites que ele traiu ela, gente, ele não traiu ela, ele estava solteiro, e eu lembro na época que foi tão forte a pegada que eu fiquei com um roxão aqui no peito, de um chupão, mas ele não traiu ela, tá? Deixa bem claro isso, retifiquem as notícias, ele estava solteiro. E o negócio foi bom? Mentira. Foi. Sério? Caralho, eu acho que ninguém sabe dessa. Não, ouça até agora. Que babado! Babado? Mas foi bom, mas eu não gravei. O que você acha? Deixa o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau!